Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje é um salário desse novo mapa Charlington Valley, um mapa muito aguardado aí, o pessoal já estava esperando ele há bastante tempo Galera, já começa aqui com essa casa nova, olha só, é uma casa inglesa, ó, aqui é um logotipo de um canal de um gringo aí, né? Logotipo de um canal de um gringo, olha só que legal essa casa Aparentemente foi feita só pra esse mapa, que eu não lembro de ter visto ela em outra Se você já viu, você comenta aí, aqui abre a porta, show Ah, tá dando uma bugadinha, ó, informações do campo, como se tivesse um campo aqui, coisa simples Galera, infelizmente essa casa você não consegue dormir nela, tá? Ela é literalmente de enfeite, eu não sei se o cara esqueceu de pôr o Tiger pra ela dormir Então a primeira coisa que você vai ter que pôr é um mood de tapete pra você pôr ali fora Ou instalar outra casa, caso você não queira essa Mas essa aqui é muito legal Tem um easter egg aqui, muito maneiro É muito maneiro esse easter egg Eu não sei se eu vou mostrar agora pra vocês Tô mostrando aqui rapidinho por dentro Pra que vocês vejam, né? Tá trancada? Tá não Uma banheira Tem um super easter egg aqui, muito maneiro Eu acho que eu vou deixar Eu acho que eu vou deixar pra próxima, hein? Deixa eu ver, tá? Vou mostrar, olha só Acende essa luz, ó Muito fera, depois você vê certinho É o Silver News, cara Ah, você pode ligar aqui também Vamos bugar ele ali Galera, não tem um ponto de coisa nessa casa Ele vai ficar falando ali agora até daqui a pouco Olha que legal, que show essa casa aqui Você tá aí doido Já tem uma picape aqui, né? Falta um Fusca Falta um Beetle aqui Falta um Beetle A casa é grande, tá? A casa é gigante Olha isso Eu achei que era americana, mas é inglesa, tá? Tô regravando esse vídeo aqui Olha lá que legal os balões Não tinha visto Olha o tamanho desses campos aqui Galera, o mapa é simplesmente incrível Muito grande Já vou mostrar pra vocês aqui A nossa fazenda, ó É só passar por aqui E voilá Chegando aqui Temos aqui, ó Shellington Valley Vamos abrir aqui a porteira de Shellington Entrando aqui tem a Badulaqueira Bastante galpões pra você guardar Tudo quanto é tipo de maquinário Vamos abrir aqui Iluminações Olha o tamanho disso Você tá é doido, fiote Vou trabalhar com maquinário grande mesmo Vamos abrir esse outro aqui Mesma coisa Iluminaçãozinha do lado de fora E esse lugar aqui? O que é aqui? Aqui eu não sei se é que é oficina Aqui não tá marcando nada Ué, não sei o que que é aqui Aqui é o pasto de ovelhas Comenta aí se você trabalha com ovelhas Quero saber se vocês trabalham com ovelhas Os currais aqui tem capacidade pra até 500 animais Então são 500 vacas Já vamos chegar ali nas vacas Tô abrindo aqui só pra gente fazer um barulho Aqui é onde que você vai guardar seu silo Guardar seu silo Aqui é seu silo pra você guardar suas coisas Né? Sua colheita Aqui é onde que você pega a colheita Deixa eu ver aqui Aqui galpão à toa, né? Galpãozeraiada Galpãozinho simples Simprinho Aqui é onde que você pega a água Outros galpões aqui, ó Mais ponto de pegar a água Aqui pra você fazer uma selagem bacana Aqui também E aqui? Aqui eu não tinha reparado Deixa eu ver Ah tá, aqui dá pra chegar pro lado de trás aqui Cheio de badulaqueira Eu gosto de mapa cheio de badulaqueira Deixa eu até aumentar a velocidade aqui Do caminhar aqui Ó, tem um trator aqui Show Tratorzinho Blizzard 2850C Olha as estradinhas pra cá aqui A estradinha que eu gosto é essa aqui, ó Tem que andar devagarzinho Pra você não estragar o maquinário Abre aqui pra gente ir pro pasto de cá Olha isso Olha o tamanho disso De volta aqui Temos o galinheiro Abre aqui Põe as galinhas aqui, ó Deixa eu chegar aqui na porteira Sorta as galinhadas aí Aqui você já volta pro pasto das ovelhinhas E aqui embaixo Olha só Passa aquela porteira Eu vou pulei ela Tem mataburro Olha só 500 vacas aqui Elas vão ficar soltas no pasto Olha o boi Ah, mas aqui Ah, tá Aqui eu tenho que fechar, ó Fecha aqui pra elas não fugirem, tá E pra cá aqui tem mataburro Pra cá elas não vão por conta do mataburro Pra cá elas também não saem Não pegam a pista por conta do mataburro Muito fera isso aqui Deixa eu já levantar a voa aqui Que eu vou mostrar algumas coisas pra vocês Tá muito fera Muito fera mesmo Olha o tamanho disso Aqui o trem Onde que o trem passa Olha que legal O trem passa aqui Vai vendo Ponte Olha o tamanho dos lugares Temos um castelo aqui O castelo eu nem vou mostrar pra vocês Eu vou deixar pra vocês visitarem ele depois, tá Vamos dar um rolê aqui Aqui tem a cidadezinha aqui do lado, ó Tem aqui uma fazendinha também Essa aqui já é mais do padrãozinho já normal Que a gente vê por aí, ó Como que chama? Autumn Wood Farm Não sei, não sei ler Alemão? Não Ué, não é alemão não Que nome que é isso aqui? Que nome estranho Autumn Wood Farm É inglês mesmo Outra fazendinha aqui que você pode adquirir Tem pasto pra vaca Aqui é uma cidadezinha Olha que legal aqui O limite do mapa Olha que fera Esse limite do mapa Deixa eu ver até onde que o mapa vai Vai só até aqui, ó É Aqui, peraí Como assim? Não é o limite do mapa? Que da hora Eu achei que era o limite do mapa aqui, galera Porque você olha daqui, ó A impressão que termina ali Mas não, não é não Você pode passar por essa ponte O limite é lá atrás, ó Aí, ó Aqui é o limite Então a gente pode passar por essa pontezinha Que ficou maneira Olha aí Você passa por aqui Olha que legal Pra você chegar aqui no campo 121, ó Aqui atrás Campo 121 35 36 é nosso Dá pra comprar essa fazendinha aqui também Aqui tem uma pessoa Ah não Aqui é a serraria, ó Serraria Show Serraria Passando a serraria Temos a autopista Olha só que legal Uma pista aqui grandona A movimentação tá Tá De poucos veículos Mas vocês vão ver o veículo aqui Muito maneiro que tem no tráfego, galera Que colocaram aqui Olha só quem tá passando aí Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Kong Eu prefiro a Scania P Ou se você prefere a Scania R Comenta qual que você prefere Só põe Kong Eu prefiro a P Kong Eu prefiro a R Estradinha aqui por trás Pra você vender aqui no No jardim Como é que chama? Coisas pra jardim, né? Estrume, por exemplo Adobo Você vende ali KFC McDonald's Aqui onde você almoça Aqui a polícia fazendo Uma brits Brits não Fazendo um Esqueci como é que chama isso Aqui o pessoal trabalhando Nas obras Na bargem da pista Arrancando aquela pedra Tem muita coisa Pra explorar Tem muita coisa Pra gente explorar Nesse mapa O mapa é simplesmente Gigante Olha pra isso Ainda junta com esse fim de mundo Que parece que é mapa Olha ali Dá a impressão que ele é muito Maior do que realmente é Mas ele é grande, tá? Ele é bem grande Vamos ver aqui o PDA dele Então começa aqui, ó Vamos ver aqui no canto superior esquerdo Nós temos aqui A área industrial, né? Tem vários pontos de venda Muitos pontos de vendas Temos aqui Perto do KFC Aqui, ó O KFC fica aqui, ó No posto de combustíveis Depois aqui nós temos Outro ponto de venda Temos uma fazenda Pra trabalhar com ovelhas Temos aqui Outra fazenda Valleyville Barn Pra trabalhar com animais Galinha, etc Aqui pra baixo A gente tem a área florestal Que a gente ainda não viu Então vamos ali ver A área florestal Como é que ela tá Vou até aumentar Minha velocidade aqui E a gente continua Analisando ali O minimapa, tá? Lembrando aí Se você vai ter que colocar uma Se você gosta de ficar Dormindo, né? Colocar um Um tiger Um ponto de dormir Aí você tem que baixar Algum mod Eu não vou saber nenhum de cor Se você conhece algum Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Pra galera baixar, tá? Olha que legal aqui Coisinha de abeia Madeira Aqui precisa mexer com madeira Olha que fera A serraria fica do outro lado Vai ter que transportar, hein? Aqui tá bom pra quem gosta De viajar de caminhão Pega o caminhão Tem que passar por essa estradinha De terra Olha isso Tem que ir lá longe Pega aqui, ó Por baixo da ponte do trem Pera aí Passa por baixo da ponte do trem Vamos ver aqui Pra ter uma ideia Passa por aqui Passa por aqui Rapaz Pra chegar lá na serraria, ó A serraria é lá Do lado de lá Muito longe, ó Tá? Muito longe Trabalhar com madeira é longe Então você vai ter que programar Fazer, ter um caminhão Pra fazer os transportes Vai dar pra se divertir Maneiro, não sei o que Vai dar pra divertir Show, show Deixa eu ver o que mais Que eu posso mostrar aqui Pra vocês, né? Aqui tem Aqui tem a loja Na loja que tem os Os maquinários Que da hora Uma minivan Será que eu tava pensando Em fazer futuramente? Uma minivan, né? Pra concorrer com a Transit Fazer uma, sei lá Uma Sprinter Uma Renault Master Que a gente já faz Um caminhãozinho Desse tipo aqui também Com o Renault Master mesmo, né? Eu acho que seria bem legal Comenta aí da escaninha Vamos ver o que é mais Aqui tem uma escola Que parece a escola do PUBG Olha os balões aqui Pessoal, voando de balões aí John Deer, Crest, Dot For Estão movimentando? Estão, estão se movimentando Galera Basicamente é isso, tá? Aqui pra baixo Outras fazendas Ponto de venda Pra todo lado Baixa o Stories São vários pontos de venda mesmo Aqui nesse local Local aqui, olha só Deixa eu marcar ele aqui Vamos ali ver Ali tem vários preços Você pode escolher onde Que você vai vender Bem legal isso Temos um circo aqui embaixo Ó Aí tem uma cidadezinha densa Eu não vou mostrar muita coisa Isso aqui eu quero que vocês explorem Pra vocês verem os easter eggs Verem as coisas também Eu já passei ali Tá maneiro Muitos pontos de venda Um ponto de venda aqui Um ponto de venda ali Um, dois, três, quatro pontos de venda Aqui que os preços vão variando E o mais legal de tudo São as culturas, tá? Porém no Play 4 No Xbox, né? Só tem três culturas adicionais Pra PC tem várias Tem mais de doze Tem aqui Tricálio Miletus Tem até um punhado aqui Cenoura Cebola Muita coisa Já no console São só três dessas aqui Se não me engano Alfafa também São três só Arroz Só no PC E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mostrei algumas coisas Ó a maria fumaça passando aí Fera, né? Aproveitem o mapa Um mapa grande Ele ocupa aí Uns novecentos slots Né? No total Pesa bastante Mas é um mapa aí Que vale a pena Sem sombra de dúvidas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like e comenta Vejo vocês na próxima Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!